Fala galera, aqui é o Luiz, e esse é o Mukashi no Nemi. Haru Mashikato no Monogatari, ou como nós conhecemos aqui no ocidente, Tales of a Street Corner. Essa é uma animação produzida por Osamo Tezuka, juntamente com a Mush Productions, certo? Foi lançada em 5 de novembro de 1962. Essa animação é em cores, e possui 30 minutos de duração. Na realidade, esse experimento de animação foi exibido pela primeira vez na apresentação da inauguração da criação da empresa Mush Productions, realizada em Yamahama e Hau em Ginza, em 5 de novembro de 1962. Ela foi exibida ao lado de outras animações também, de outras obras, como o primeiro episódio original do Black White e o Astro Boy. O drama, o trama, onde se passa a história do Tales of a Street Corner, se desenrola ali por meio de uma esquina, onde apresenta uma mistura de variadas formas animadas e objetos também inanimados, como por exemplo, uma menina que perdeu seu ursinho de pelúcia, um grupo de cartazes, alguns ratos, uma lâmpada e uma mariposa. E dentre esses personagens animados e inanimados, cada um com seus próprios elementos dramáticos, suas perspectivas acabam se cruzando. Essa obra do Tezuka é um exemplar muito íntimo, muito pessoal, pois aqui, nessa obra, vemos a necessidade em expressar seus próprios sentimentos e, claro, com aquela temática anti-guerra também proposta pelo Tezuka, que é evidente aqui, certo? Não podemos colocar a animação aqui, porque ela detém direitos autorais, tá? Então, vamos deixar os links aí, todos os links na descrição, tá? Quem quiser tá assistindo, vai ter os links aí na descrição, tá? E fique à vontade, é uma animação muito interessante, muito boa aliás, onde nós vemos aqui uma perspectiva intrapessoal do Tezuka, porque não é uma animação convencional, né? Aqui ele teve total liberdade para expressar seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Temos aí correlações de alguns trabalhos, o que o Tezuka quer realmente passar com a sua perspectiva aqui dentro dessa obra. É muito interessante. Então, esse foi o vídeo de hoje e até mais.